Que riqueza, o Gugu Gaiteiro na minha casa, mas ô, velho, agora eu tô milionário, meu Deus do céu. O Gugu Gaiteiro veio passear na minha casa, ele, a mana Carolina, a família inteira, o pai dele tá filmando. E eu tô filmando. O cameraman, o velho, o cameraman, cara. Cara, eu fui visitar a família deles, logo que eu comecei, eu não entendia de nada, eu era amigo do Gervásio e eu resolvi. E daí eu falava, eu encontrei eles pela internet e ele foi lá, ele me deu muita, ele me deu muita, muita aula, assim, ó, do que não podia, do que dava problema, do que incomodava. E aí hoje eles, graças a Deus, eles vieram ali numa comunidade fazer uma festa e aí eles vieram passear aqui, passar e fazer uma música. O Gugu Gaiteiro, olha aqui, eu canto pra mim, o Gugu Gaiteiro, mano. Vamos largar então, hein? Taca, le palpia, velho. É na vaneira, do que eu vou pra sala, e sapateio, na vaneira. Taca, le palpia, velho. E o meu beiro soube dançar com o fulano inteiro Estava nele, me encontrei tanto essa terra E a tinta da morena, nas manhas de primavera Estava nele, a tinta que eu tenho a tinta da tinta da tinta da tinta da tinta da morena Dançando a música do fulano inteiro Cada dia eu sou mais apaixonado por essa mulher Mas que bueno, cara Olha, uma satisfação Esse é um guri Que deveria ser a nova geração É uma geração, é uma nova geração da velha geração Entendeu? Não é dessa gurizada louca desse free fight É da moda velha, da gaita Mas é, eu fui na casa deles e eu tive o prazer de conhecer eles Lá eu vejo a rotina deles Eles são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas batalhadeiras É, pessoas que lidam Eles sempre com a gaitinha dele tirando música O pai dele mexe lá e edita os videozinhos Sempre estudando O dia que eu fui lá, a Manacarlita Estava estudando, estudando, estudando A mãe dela, a senhora trabalha no? Poçaúde Poçaúde, é Gente simples, gente guerreira, gente batalhadora Que cria os filhos da moda velha Que nem a gente cria os nossos Olha só E o pai dele, que lhe era o Catalascão Eu sou o pai trucinador É, o pai trucinador, tudo em família Aprendi muito com eles Que nem ele disse, Dionísio Essa internet tu cuida muito Que tem muito malandro Fica como é que tu tá E faz teus videozinhos Não cai no conto do Vigar desse povo Mas que riqueza Quer tocar mais um, meu galo? Ah, vamos largar Assuma, meu Que tem o Gugu Gaiter Mas que bonito esse lugar aqui Olha as coisas ali Vamos largar então Bem animada de novo Vai lá, meu galo Nasci na pampa azulada e na minha terra eu sou o pão Que escambarente campeiro que foi criado em galpão Mas tudo cheiro do campo e do sabor do chimarrão Queira dobrar, boi, brava, piá, lua em dias de marcação Estou de fazer um pouco se cortar na minha chilena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena Mas tudo é ômega, 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 rapaz Falando É o velho perdendo o seu fiado Eu tô com quarenta e sete Eu não aprendi a tocar porcaria nenhuma Eu não perdendo o meu Gugu Gaiter Mas é, cara, isso é show Quantos anos tem, Gugu? Agora eu tô com dezesseis anos de idade Dezesseis, é uma criança, né, cara E toca aqui o demônio, rapaz Tá bom, meu povo abençoado Aí, Dionísio Oi Antes de encerrar Eu vi que hoje, nós estamos, exatamente hoje, nós estamos empatados Na, na, nos seguidores do Face Você tem quatrocentos e três mil E nós também temos quatrocentos e três mil Sério, cara, não é nome Mas acho que não vai passar nós agora Ó, meu povo, se inscreve lá no canal do Gugu Gaitero Lá no, no, no YouTube, tu tem, né? Sim, o Gugu Gaitero também E página, e página E página no Facebook, lá no Google Acompanha o piá É gente pura É nota dez Eu fui na casa deles Eu conheço Isso aí não tem de estúdio Que é só a faminhazinha, velho, eles lida E o piá toque, ela E a mana carolina também canta Uma barbaridade Acompanha eles lá, meu povo, sabe? Vai lá Vai lá, canta um beijinho Só uma assim Canta em majuca Ah, ela canta também Canta A meta barra aí Isso é, o que nós podemos fazer é isso Apoiar essa nova geração Isso é uma riqueza, cara Meu Deus Que beijinho doce Que ela tem Que beijinho doce Foi ela que eu trouxe de longe pra mim Com um abraço apertado Um suspiro dobrado E a mana se vem E o que eu trouxe de longe Cara, eu fico feliz Vem ver isso aí, cara Isso aí é choro, cara Oh, meu garoto Uma nota 10, cara Esse piá é 10 Esse piá é uma riqueza, cara Os dois são Tá bom, meu povo abençoado Eu vou curtir mais um pouquinho eles aí Agora é pra mim Agora não é pras câmeras Agora é pra mim Agora eu vou pedir as minhas músicas Que eu gosto Tá bom, meu povo abençoado?